E agora, atenção! Vem cá, vem cá, latinha! Vem aqui com o papai! Olha, tá aqui o Nalata! Quero mandar um grande abraço para o Roberto Japonês! Alô, Roberto Japonês! Grande abraço! Muito obrigado pra você, ele não perde aqui nenhum programa! E adora o Nalata! Me perguntou ontem se ele podia dar sugestões. Sim, pode dar sugestões aqui no Nalata. Roberto Japonês, que jogou no Juvenil do Guarani Futebol Clube. Em entrevista, o técnico Tite falou sobre os 23 jogadores para a Copa do Catar. Disse o Tite, existem 23 vagas e a experiência que a vida me trouxe é que eu não posso fechar a situação. Não posso, não devo e não quero. A experiência tem me mostrado que daqui a pouco um atleta vai ser importante, decisivo, vai ter no segundo semestre deste ano a sua melhor condição. E aí vai pra Copa, porque o momento é dele. Sua performance e desempenho de alto nível no seu clube o credençou, disse o Tite. Aí é o seguinte, ó. A pergunta é relacionada com essa declaração do Tite. Gabriel Jesus marcou quatro gols e deu uma assistência na vitória do Manchester. para a convocação definitiva do Tite. Hoje, senhor, eu começo? Hoje é você. Muito bem. Ele vai levar o Gabriel Jesus, como ele levou até jogador machucado para a última Copa. Quem pertence à panela dele, ele vai levar. A Copa vai responder quem está certo e quem está errado. Ele vai levar o Gabriel, independente dos quatro gols. A FIFA ainda não respondeu, né? Mas pode ser que tenha uma alteração aí ao invés de 23 para 26. E aí fica mais fácil. Mas aqui a pergunta é sobre os 23. Eu não levaria. Agora o técnico é o Tite. Não é por um jogo só, precisa ver a qualidade do adversário. Eu não levaria. É um jogador que não rende na seleção. Eu também não levaria, tá? Eu estou dizendo que o Tite vai levar. Eu não levaria também. Vamos lá. Atenção, hein? No futebol, o Gandula. É a pessoa que busca as bolas chutadas para fora de campo. Essa função surgiu de forma regular após a construção do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil. E é o seguinte. O estádio muito grande, né? O Maracanã. E havia necessidade de pessoas para buscar essa bola para que o jogo não fosse parado. Ficasse ali muito tempo parado. O termo Gandula, no entanto, é mais antigo. Surgiu em 1939 no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui algumas fotos de Gandulas que ficaram famosas, né? Essa aí é a Fernanda Maia, protagonizou o lance que ficou marcado como assistência de uma Gandula. Ela repousa a bola rapidamente e ajudou o louco Abreu a abrir o placar na vitória do Botafogo contra o Vasco 3x1 e, consequentemente, a conquista do Campeonato Estadual. Mais uma foto, ó. A Milene Vieira. Gandula do Vasco. Roubou a cena no Clássico contra o Flamengo no Maracanã. Aí está ela. Foi, inclusive, recebeu o rótulo, né? De Gandula Gata. Gandula Gata. GG. Mais um aqui, ó. Mais uma foto. Está aí, ó. Fernando Del Pra. Ele foi Gandula numa partida da Copa São Paulo em 2022. Jogo Ceará e Bragantino do Pará. Está com um único. Eles empataram em 1x1 o jogo de estreia das equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, realizada em Jundiaí. Fernando Del Pra, foi chamado de última hora para trabalhar na partida. Short do Paulista. E nem sabia o que fazer, né? Segundo o próprio Fernando, que depois deu a entrevista, ele foi chamado de última hora e parabéns para ele, porque ele colaborou com a organização do evento. Ele está com o calção do Paulista de Jundiaí, hein? Ele está com o calção. Esse uniforme foi fornecido para ele em cima da hora. Então, o uniforme... Dá para ver mesmo. É, o uniforme P, né? Não cabia nele, mas assim mesmo ele topou a parada, viralizou nas redes sociais. O jogo, curiosamente, de estreia dele como Gandula, foi exatamente no estádio Jaime Sintra e do time do coração dele, o Paulista. Está lindo. Bom, vamos lá então, hein? A pergunta, qual a origem do nome Gandula? Eu já sabia que você ia perguntar isso, mas eu me esqueci. Sinceramente, não sei. É um jogador. É um jogador da seleção argentina, que quando a bola saía, ele saía correndo desesperadamente, ia lá e pegava a bola e devolvia para o jogo correr rápido. Ele queria jogo. Gandula o nome dele. E aí, o cara que pega a bola passou a ser chamado de Gandula. É, a resposta está mais ou menos correta, né? Mais ou menos. O Vasco contratou um jogador argentino chamado Bernardo Gandula e ele ficava sempre no banco de reservas. Para mostrar alguma utilidade para o clube, sempre que a bola era chutada para fora das quatro linhas, ele corria lá para buscar e o termo passou a ser utilizado quando a função de repositor de bolas, esse é o termo correto, repositor de bolas. Argentino. E aí, ele, o termo pegou, Lula. Está certo. Você parece um professor que eu tinha. Você falou que era o jogador da seleção argentina e era do Vasco. Não, não, Argentina. Argentina. Ele jogou na seleção argentina também. Pode levantar aí. Vamos em frente. Por isso que o Vasco contratou. O cara me dava meio certo. Cada pergunta difícil, ele dava certo. Falaram, não gostei dessa parte. É riscar você de certo, pô. Tinha um também que era assim. Meio certo, pô. Vamos lá, ô C.H., veja essa foto e responda. É a pergunta três do Nalata desta segunda-feira. O que você deixou de ser quando cresceu? Magro. Demorou, mas foi bem. É verdade, velho. E você, Tigrão? Feliz. Eu era muito mais feliz quando era criança. Aí tem uma outra resposta também. Não, não, não. É uma só. Nalata. Nalata. Cavalo. Esse foi o Nalata. Que bom? Nalata de hoje. Aqui, ó. Perguntas diretas, respostas. Nalata. Nalata. Fala do cabelo do menino, Tigrão. Atenção, Tigrão. Pega, Tigrão. Ele achou de mim, né? Pelo amor de Deus, cara. Pô, ó. O cara tá mal...